Recebemos aqui no 14º Batalhão da Polícia Militar de Jair do Guadalho Sul mais uma doação da nossa empresa Marisol, que é a nossa patrocinadora do ProERD há mais de 17 anos. Não, precisamente 18 anos que esta empresa é parceira desde o primeiro dia que tivemos o ProERD nas escolas. Aproximadamente 5 mil camisetas para que nós possamos entregar para os nossos alunos proerdianos que esse ano estão completando, estão se formando no nosso ProERD. Agradecemos mais uma vez imensamente a parceria dessa empresa, que é uma das poucas empresas e uma das empresas que é parceira desde o primeiro dia do ProERD de 1999, que começamos esse grande projeto aqui em Jair do Guadalho Sul. E temos a satisfação, mas um orgulho, uma satisfação enorme de dizer que é uma das poucas empresas que está parceira do ProERD a nível do Estado, uma das poucas empresas que é a primeira e a única que permanece desde o primeiro dia até agora. Mais uma vez agradecemos imensamente a empresa Marisol, que é partícipe do ProERD desde 1999. Um abraço e muito obrigado. Obrigado.